Aqui na BR-256, na trepidação aqui de motociclado, você vê, olha, está na descida, quer dizer, na descida não, bem leve aqui, não é uma ladeira, mas o pessoal não anda, cara, o pessoal não anda porque é por causa da trepidação, não quer ter tipo, é por curar com essas trepidações aqui, se você tentar de andar, andar ligeiro, como ele diz o outro, Você acaba com tudo, olha, olha, você está louco mesmo, muitos, muitos anos isso aqui é assim, muito tempo mesmo, ali, olha o acostamento, cheio de buracos, em desnível, sentia pesado com a carga alta, nem cabe o caminhão aí, mal está para o carro que quer E a rodovia federal, hein, rodovia federal, aqui eu estou, passei por Montes Claros agora, de Belo Horizonte até Montes Claros, é uma beleza de estrada, é uma beleza, tem terceira faixa na subida, subida de serra, pista lisinha, tem algumas trepidações, um por aqui, outro, mas é coisa mínima que a gente releva, porque a pista em geral, é uma pista muito boa, bem sinalizada, agora chegou em Montes Claros, passa aqui em sentido da Bahia, 116, né, são 40 quilômetros, isso aqui, ó, trepidação e mais trepidação. É de Montes Claros, é Francisco Sá, e há muito tempo, poxa, eu já andava, desde pequeno, quando andava com a minha parte pelas estradas aí, aqui sempre foi um peixe ruim, e eles já retaparam uma vez, eles podem ver que tem uma camada embaixo, não sei se a câmera está pegando, a câmera de celular, né, que dá para exigir muita coisa, mas tem uma camada e as fotos embaixo, nessa outra aqui, então já deve ter recapiado há um bom dia aí, porque eu com o tempo sem vim, sem passar por aqui, com o tempo dá uns bons anos, eu estava viajando, viajava mais pelo, por Ipatinga, para sair em Valadares, na 116, né, e aí dessa vez o pessoal da, o pessoal da carga me mandou, eu vim por aqui, não é um trecho bom, enfim, é bom viajar por aqui, a gente só tem um trecho de atenção, que é ali pelo lado de Salinas, para sair na 116, não é recomendável andar à noite ali, o pessoal estava, a galerinha estava assaltando lá, não só caminhões, o amigo mesmo foi assaltado, eu fui lá de Pernambuco, o país crédito para cá, o país crédito para São Paulo, foi assaltado, os passageiros e tal, e até isso aqui, cara, vai ser mais ou menos, uma hora, ó, e roupa, eu vou poder passar esses 40 quilômetros, eita, ó aqui, ó, a capiceira da puta, isso é igual um buraco, isso é igual um buraco, a capica também é igual um buraco, você é louco, e aí perdem o bala da subida, na subida não dá para andar mesmo, olha isso, olha isso, a pista afundada, rachada, cheia de depressão, olha lá, o cara, o pessoal lhe perde até a contramão, cara, é complicado, velho, é complicadíssimo, o pessoal lhe perdeu a bala da bala, ó, é esse lugarzinho para almoçar, porque ele está com o estômago cheio, e com o psicológico, tranquilo também para enfrentar isso aqui, é desse jeito, meu amigo, ali do outro lado, ali é o Poço, o Poço de Angelis, é, vai ser aqui mesmo, que eu vou almoçar, deixa eu ver como é que está, vai poder entrar, dá para ver assim, opa, deu, e é aqui que eu vou parar, para comer um feijão, minha gente, o Poço de Angelis, é uma ótima parada, tudo bom para dormir, o Poço de Angelis aqui, bom para vasculcer, recomendo, para você que não conhece, esse trecho aqui, é o, o melhor da região mesmo, é esse aqui, para você parar para, para dormir, para comer, diesel, preço razoável, comida também, tem mecânica, alquilégica, bons banheiros, é o Poço completo, estou fazendo propaganda, sem ganhar nada, porque o Poço é bom mesmo, a gente tem que, tem que dizer, e é isso aí galera, vou, comer um feijão agora, e até a próxima, do Diário de Bordo, valeu, e é isso aí, se inscreve, tem que ver, é isso, tem que ver,